Eu, eu, eu vou pedir a Deus pra enviar o vento agora Que é pra levar a tristeza e a dor embora E pra trazer, junto com a ventania Prosperidade, saúde, paz e alegria Receba, receba, deixa o mal tentar Jesus é o dono do lugar Receba, receba, deixa o mal tentar Jesus é o dono do lugar Eu vou pedir a Deus pra enviar o vento agora Que é pra levar a tristeza e a dor embora E pra trazer, junto com a ventania Prosperidade, saúde e paz Levanta a mão que tem muita fé em Deus aí Levanta a mão que confia em Deus Que tem muita fé em Jesus Cristo E canta, canta, vai! Receba, receba, deixa o mal tentar Jesus é o dono do lugar Receba, receba, esse é o DJ Mb que bota pra esculachar Eu vou pedir a Deus pra enviar o vento agora Que é pra levar a tristeza e a dor embora E pra trazer, junto com a ventania Prosperidade, saúde, paz e alegria Receba, 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 deixa o mal tentar Jesus é o dono do lugar Receba, receba, deixa o mal tentar Jesus é o dono do lugar Eu vou pedir a Deus pra enviar o vento agora Que é pra levar a tristeza e a dor embora E pra trazer, junto com a ventania Prosperidade, prosperidade, saúde e paz Levanta a mão que tem muita fé em Deus aí Levanta a mão que confia em Deus Que tem muita fé em Jesus Cristo E canta, canta, vai! Receba, receba, deixa o mal tentar Jesus é o dono do lugar Receba, receba, esse é o DJ Mb que bota pra esculachar Melhor conteúdo de funk Você só encontra aqui Youtube.com.br Backd